Olá pessoal, tudo bem? Passando aqui inicialmente para falar. Se você gostaria de ver alguma homenagem no nosso canal para algum familiar, basta nos enviar uma mensagem que com certeza farei de tudo para estar tentando gravar essa homenagem. Pois aqui nós estamos disponíveis a manter sempre viva a memória das pessoas. E no vídeo de hoje, pessoal, a nossa homenagem é para Jandira Martini. A Jandira, pessoal, que faleceu com 78 anos de idade, ela que é nascida em Santos, aqui em São Paulo. Ela enfrentou, pessoal, essa atriz, uma longa batalha contra um câncer no pulmão. Então nós não poderíamos deixar de estar homenageando essa atriz que faleceu hoje aqui em São Paulo terça-feira, ela que fez papéis importantíssimos na televisão brasileira. Entre eles está a Zoraide, que ela fez em O Clone. Dos papéis que ela fez na televisão brasileira, qual você gostou mais? Qual você ficou mais sensibilizado ou qual você teve uma identificação maior? Deixe aí nos comentários qual foi o personagem dela e a novela que você mais gostou. Então, para ela, é a nossa homenagem no vídeo de hoje. Vamos lá. O que está acontecendo, Varela? Você quer assinar logo esse livro? Acabar com essa unia? Por favor, um minutinho. Vamos sair um pouco, estamos todos apressados. Que novidade é essa, hein, Varela? Desde quando você decide o que eu posso ou não posso fazer com o meu dinheiro, com as minhas joias, com as minhas propriedades? Doutora, esconde... Eu não tenho que escutar nada, Varela! Tudo que eu estou querendo passar para a nossa filha é meu! Foi herança do meu pai! Mãe, você faz uma coisa dessas com a gente. Eu queria ser feliz, mãe. Eu só queria ser feliz. Feliz? Longe da tua família, de todo mundo que gosta de você, saindo da tua terra fugida como uma marginal. Ninguém pode ser feliz desse jeito, só. Olha, olha como você está. Você está magrinha, minha filha. Às vezes a gente teima com Deus querendo muito uma coisa e aquilo nem é para o bem da gente. E sabe, você vai ser mais feliz com ele que com o tal Said. Mas é isso mesmo que eu estou achando, sabia? Trazer a comida. Porque o costume é passar o prato por debaixo da porta. O que é mais que o tio falou? Nada. Só está se preocupando com o casamento de Latifa. Bonito ouro que ela ganhou do noivo. Cintialli mandou contratar artistas egípcios para abrir o cortejo do casamento. Claro que eu te perco. Eu vou te levar para a minha casa e você vai me dizer onde é que estão os diamantes da fazenda. Não, não, não. Sabe quem não conta onde estão os diamantes para a velha medonha? Com o cara? Vai me comprar sim? Não. Eu vou te deixar enferrujada. Eu sou mais forte que você. Toma, velha medonha. Sobremesa está ótima. Se não se incomoda, Minera, eu gostaria de levar um pratinho para casa. Não, mãe. Mas que mal há impedir se fui eu mesma que trouxe a torta. É que eu pensei, a pobre da Cleonice não tem alegrias na vida. Como generosa, dona Salomé, né? Generosíssima! E aí E aí E aí E aí Amém. 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 Amém.